Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Quem me vês, quem me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Um conceito da filosofia medieval, talvez um dos conceitos mais ricos que produziu a filosofia medieval, é o de transcendentais. Os transcendentais são conceitos analógicos, a gente poderia dizer, analógico que não é sim ou não, é mais ou menos, né? Conceitos analógicos que, quando são assim, na sua maior perfeição, tendem a se identificar, tendem a convergir, a expressão que se usa, né? Que conceitos são esses? A beleza, a bondade, a verdade, são transcendentais. Então, algo pode ser mais ou menos bonito, mais ou menos verdadeiro, mas se você for levar isso ao extremo, essas coisas terminam. Então, o que é o belo? É o que é verdadeiro e, ao mesmo tempo, é isso que é o bom. Os conceitos tendem a convergir. Beleza, a bondade, a verdade. E, junto com eles, os filósofos colocam também um conceito um pouquinho diferente, que talvez não pareça encaixar tanto com os outros, que é o da unidade. Também eles colocam a unidade como um transcendental. E tem a ver, se a gente parar para pensar, assim como, quanto mais perfeito um ser, ele é mais bonito, ele é mais bom, né? Ou seja, ele é melhor, ele é mais verdadeiro. Também tende a ser mais unitário. A típica escala da perfeição, da criação, primeiro vem os minerais, as pedras, né? São muito pouco unitárias, né? Uma pedra, tá, pode ser duas, né? Você bate e quebra em duas, não tem muita unidade, né? Os minerais, né? Os seres vivos já têm mais, as plantas têm mais unidade. Uma árvore, é ali, é com organismo, né? Agora, ao mesmo tempo, se você arranca ali um galho da árvore e planta, brota, não sei, né? É uma, mas podem ser duas. Não é assim tão como os animais. Os animais já é diferente. Já tem uma unidade maior do que as plantas. Você não tira uma pata aí e não cresce outra. Ainda que tem o lagarto, o rabo, né? Cresce outra. Mas não é que um rabo que cresce faz crescer um lagarto, né? Não é bem assim. Então, tem uma unidade maior os animais. E mais que os animais, os seres humanos, os seres pessoais, nós, né? Temos uma unidade, digo, de conceito. Temos uma alma espiritual que nos dá um rumo para a vida. A nossa vida tem um sentido. O animal não precisa ter um sentido para a vida, né? Exatamente, é ali. Ele está meio disperso nos seus vários instintos. E mais do que o homem, os anjos e, por último, Deus. A simplicidade pura, né? Que está na eternidade. Não tem mudança em Deus. É totalmente simples e totalmente, portanto, unitário. É o mesmo sempre, né? E é interessante, né? A gente cresce na perfeição quando a gente cresce na unidade. Jesus fala para Marta, 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 tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Só precisava de uma coisa. Foi o que ela escolheu. A melhor. A melhor. Uma só. E a melhor. Ao mesmo tempo, é a melhor. Você está aí, né? Com uma barata tonta, com mil coisas. E essa é uma mensagem que, de alguma maneira ou outra, aparece no Evangelho. Em vários momentos. Jesus fala, por exemplo, Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Todo o resto será dado por acréscimo. Você tem que focar numa coisa. Numa só coisa. Buscar o reino de Deus. Depois, todo o resto virá junto com isso. Ah, mas tem que isso, tem aquilo. Tem que cuidar da saúde. E tem a faculdade. Busca só. Busca primeiro o reino de Deus. Busca agradar a Deus. E o resto vai vir junto, de alguma maneira, né? Ou, quando ele fala na parábola do semeador, a semente que cai entre os espinhos, que até a princípio brota, começa a crescer, mas acaba sendo sufocada. Porque ali, aquele terreno já está meio ocupado, né? Está cheio de planta ali. Então, não consegue ir muito longe, né? Porque tem outras coisas ali que ocupam espaço, não dá espaço para que cresça a semente, que é a palavra de Deus. A unidade. Buscar aquilo que é importante. Tem uma da nossa meditação de hoje. É esse da unidade de vida. Unidade de vida. Ter uma vida unitária. E que eu vou estruturar em três aspectos. Primeiro, tentar entender o que é isso daí. O que ela, segundo, o que ela produz em nós. A falta ou a presença. E meios, então, para obter a luta pela unidade de vida. E começando com essa pergunta, é possível hoje almejar isso? Ter unidade de vida? Para um cristão corrente no meio do mundo, uma mãe de família, uma estudante universitária que faz o mesmo tempo estágio e o mesmo tempo faz, tem que estudar o inglês? Será que dá para ter uma vida minimamente unitária, digamos assim, e não está o tempo inteiro? Uma crônica que eu achei divertida do Luiz Fernando Veríssimo, chamada Exigências da Vida Moderna. Então ele começa dizendo, olha, andei descobrindo aí, o pessoal me fala que é importante, todo dia, você comer ao menos uma maçã, porque tem ferro, uma banana, por conta do potássio, que é importante, laranja, pela vitamina C, para não ficar resfriado, e fibra, comer muita fibra, quilos e quilos de fibra. Depois, beber chá verde sem açúcar, para evitar diabetes, beber dois litros de água, eu acho que ele é gaúcho, se estivesse aqui ele teria aumentado um pouquinho esse número, um pouco mais de dois litros aqui, eu acho que eu bebo mais de dois litros por dia. E a cult, porque tem os tais lactobacilos vivos, que nem sabem muito bem o que é, mas para alguma coisa parece que é importante, os lactobacilos vivos, não sei, fazer seis refeições leves, mastigando ao menos cem vezes cada garfada, escovar os dentes após cada uma dessas refeições, meia hora de caminhada pelo menos, ler três jornais para estar bem informado, ele faz uma lista ali, o negócio não termina, né? E ele, olha, eu calculei então, para fazer tudo isso, estimando aí, dá mais ou menos uma 29 horas, para você fazer tudo o que você precisa fazer no dia, mas, poxa, o dia tem 24 só, então não está batendo. Não, muito simples, você tem que fazer um overlapping, você faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando você toma banho, já abre a boca para beber água, já escove, senta lá, já vai comendo, já vai lendo jornal, vai fazendo assim, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E claro, enfim, é uma brincadeira, né? Mas, ao mesmo tempo, reflete algo, às vezes, dessa angústia que a gente pode experimentar, tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo, mas também tem que cuidar da saúde, mas também tem que cuidar da tua vida espiritual, mas também tem que, a vida afetiva, e tem que te capacitar profissionalmente, ao mesmo tempo, ah, né? Especialmente me presto para as mulheres, me lembro minha mãe, uma hora falando, teve três filhas, né? As meninas hoje, tem que ser sensual, ao mesmo tempo, não pode ser vulgar, inteligente, e tem que ser... É um negócio ali, né? Difícil, né? Difícil tudo isso. Assim, não que eu seja contra fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, pelo contrário. E eu até acho que dessa lista ali, do Luiz Fernando Veríssimo, eu poderia incluir várias coisas que eu vou sempre adicionando. Não, isso aqui eu vi que é bron, então eu vou incorporando novos hábitos de saúde, que é uma coisa que eu gosto, é um tema que me interessa e me dá algum retorno, né? Inclusive, uma vez eu estava... Tem os seus extremos, né? Eu tinha visitado um padre, aí estava saindo, estava sol, então eu estava saindo com o carro, estava estacionado ali, mas, ao mesmo tempo, eu estava colocando óculos escuros, que estava muito sol, estava ligando, eu estava colocando um podcast para ir ouvindo e bati com o carro ali na muretinha da calçada, né? E o tema do podcast era a importância do monotasking, de você se focar numa atividade só de cada vez. Falei, é, realmente acho que alguma razão tem esse assunto aqui. Mas eu confesso que ainda não estou de todo convencido, ainda faço, em geral, quando eu vou de manhã dirigindo, eu estou dirigindo, rezando o terço, estou tentando pegar sol nos olhos, porque é importante para o ciclo circadiano, não sei o que, então eu estou, em geral, estou fazendo várias coisas. Agora, é claro, né, o problema é quando essas várias coisas não são realmente compatíveis, esse é o problema, né? Como algumas vezes pode ser que eu acabe fazendo coisas que não são muito e aí dá algum problema, né? Surge algum problema ali. Isso é o negócio, né? Não tanto o exterior, me parece, de fazer, tem muitas ocupações, em geral temos, isso não é um problema. O problema é quando a minha vontade se sente dividida entre dois objetos que se opõem, que colidem. E eu tenho que fazer isso, mas no tempo eu tenho que, e as duas coisas se opõem, né? Não dá para, não vejo como. Então, eu me sinto, a angústia vem daí. A angústia vem dessa coisa, o termo grego é estar apertado, né? Entre duas paredes, me empurra de um lado e me empurra de outro. E eu não tenho para onde ir. Eu não posso. E é interessante, o problema surge, sobretudo, quando de fato eu quero, eu me sinto obrigado. Isso é uma coisa que não me obriga muito, é que eu não estou muito importado com aquilo. Então, sei lá, eu queria estudar agora, mas esqueci o livro. Que pena. Vou ter que ficar no celular nas redes sociais. E talvez isso não me incomode muito, né? Porque não é que eu quisesse tanto, assim, né? Gastar aquele tempo. Eu não agir uma desculpa, ótimo. Então, agora, se de fato não queria assistir o jogo, aí sim, aquilo vai me gerar um drama, né? Porque eu queria mesmo aquilo, né? Porque eu queria. Então, o problema está na adesão na minha vontade a mais de um fim quando esses fins colidem, né? Aí sim, o problema está mais nas intenções do que nas ações. Às vezes, a gente vê aqui uma criancinha que está brincando com uma coisa, quer brincar, quer a boneca dela e ela quer também, e ela quer o carrinho, ela quer tudo ao mesmo tempo, quer estar com sono, queria dormir, não tem um domínio adequado ali dessas várias vontades que todos nós temos. O ser humano tem várias camadas, tem várias vozes em vários níveis. O nível fisiológico, ah, agora eu queria comer, agora eu queria fazer isso, agora eu estava interessado em tal coisa, nível já intelectual. E, às vezes, essas coisas colidem, não há dúvida, né? Mas o problema não está tanto em que haja várias vozes, que é algo que me parece inerente à natureza humana, mas em ter as ferramentas para resolver esses possíveis conflitos. na computação se estuda o processamento paralelo, então, como você, para os computadores ficarem mais rápidos, já há muitos anos atrás, deixou de ser só fazer um processo de cada vez. Então, você tem vários programas rodando ao mesmo tempo. Só que, às vezes, esses programas podem realmente rodar em paralelo quando eles usam recursos paralelos, mas fatalmente eles vão ter que usar o processador, a CPU, que aí, em geral, só tem um, quem manda ali tem que ter um processador de processamento central, uma unidade de processamento central, que é a CPU. Então, o que você precisa ter? Eu estudei várias políticas para ver como é que um processo interrompe o outro e ganha o direito a usar a CPU. E nesses processos era preciso evitar, me lembro, dois problemas eram o deadlock e o starvation. Deadlock, falando com a portuguesada, como a gente costuma falar, é quando você, um processo está esperando uma memória e o outro está esperando, por isso ele não larga, não sei, a placa de vídeo e o outro quer acessar a placa de vídeo, mas está com a memória e então não larga, então esse é um deadlock. Eu estou esperando você que você estava esperando a mim, então trava, como todo trava, quando você tem um deadlock. Ou também, starvation é quando você tem um processo coitadinho lá, que ele não tem muita prioridade, então ele nunca ganha acesso porque sempre tem pessoal passando na frente dele, então ele starvation morre de fome, significa isso, starvation, morre de fome. E aí também trava a tua janela lá porque ela nunca está tendo acesso à CPU. Então o que você faz para resolver isso bem? Tem que ter boas políticas de prioridade. Se um processo já está há muito tempo esperando, então aumenta a prioridade dele. Isso é que sempre na computação você monta. Toda coisa está indo e como ajustar os conflitos. ter uma hierarquia. Quem que declara, quem que manda agora, quem que é o mais importante. E na nossa vida é assim. O importante para ter paz não é só ter uma coisa que eu me ocupo e pronto. Não é possível isso. Sempre vai ter várias coisas nos preocupando, toda a questão é ter uma hierarquia definida. O que é mais importante? Quando choca, não sei, obrigação de, por exemplo, ser um bom filho com os meus pais, respeitar os meus pais, choca com, não sei, cuidado dos meus próprios filhos. Então, quem ganha? A vontade da minha esposa ou da minha mãe? Então, tem que ter mais ou menos claro isso daí. Quem que é a vontade de Deus ou do meu amigo, das minhas amigas? Quem que ganha? já está claro, tem que ter uma hierarquia, tem que ter um ranking. Isso é o que nos traz paz interior, quando eu sei o que é mais importante para mim. E eu não fico ali dividido, puxado de um lado e de outro. Então, a unidade de vida está mais nisso, na medida em que eu quero mais alguns bens que são maiores de fato, e a partir daqueles bens eu organizo a minha vida. porque se uma pessoa não tem um norte claro, ela está perdida numa floresta ou no oceano, o que é tipicamente? Ela vai começar a andar em voltas, a andar em círculos e não vai sair do lugar, portanto. Quando eu tenho um norte, aí sim eu progredo na vida, aí sim eu construo a minha personalidade. E no fundo, essa segunda ideia que eu queria falar, o fruto da unidade de vida é a construção da nossa personalidade. Interessante ver às vezes adolescentes que gastam o tempo ali de uma maneira horas e horas porque não interessa o estudo, mas às vezes um adolescente desses que está meramente disperso em mil coisinhas, quando ele encontra algo que lhe empolga, ou programação, foi o meu caso, por exemplo, ou a fantasia, ou um joguinho lá, ou não sei, o violão, começa, e ele pode virar um, ele tem horas e horas, ele vai gastar com aquilo ali, vai virar um gênio, porque ele vai focar naquilo ali e aqui ele vai entrar naquilo com muita, aquilo vai organizar todo o resto do seu dia, ele vai ser capaz de dizer não para a comida, para pequenas dispersões, porque agora ele tem um porquê, ele tem um motivo maior. A vida se organiza ao redor daquele bem, daquela vontade. e é de maneira o que a gente precisa também, para ser algo, para cegar a cheira que nós estamos chamados a ser, a gente precisa disso daí, de eu vou ter unidade de vida quando eu sei o que eu quero, e por isso eu sou capaz de abrir mão de tantas outras coisas. Agora, também é verdade o contrário, a via inversa, abrindo mão de outras coisas, é quando eu vou construir essa unidade de vida, e portanto, construir a minha personalidade. Quando eu quero muito algo, eu sou capaz de sacrificar as outras coisas. Agora, sacrificar as outras coisas também me faz querer cada vez mais aquilo, faz que a minha vontade tenha uma adesão cada vez maior, e eu me configure aquilo que eu amo, aquilo que eu quero. Daí vem todas essas expressões, por exemplo, de Encontra em Camões, transforma-se o amador na coisa amada. Eu me transformo naquilo, me identifico com aquilo que eu amo, Santo Agostinho, umas frases que eu cito bastante também, cada um é o que é o seu amor. Amas a terra? Faz-te-á terra, far-te-ás terra. Amas a Deus? Serás Deus. Quando morre o rico e pulão na parábola, ele é enterrado. No imobre, morre o pobre Lázaro, ele é levado pelos anjos de Deus para os céus. Ele também foi enterrado, mas o corpo dele foi enterrado, porque ele era mais a alma, ele era mais essa coisa unitária de um ser espiritual e o rico que vivia só se banqueteando lá, ele era mais o corpo, ele era mais a dispersão da matéria, não tinha unidade da alma, ele era menos espiritual e mais material, por isso ele é enterrado, né? Porque é o peso da matéria que puxa ele para a dispersão. Cada um é o que é o seu amor. Daí que a construção da unidade de vida se confunde, de alguma maneira, se construir a nossa verdadeira personalidade com a busca da própria santidade. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, tudo o resto foi ser dado por acréscimo. Uma vez, dando uma meditação, meio em cima da hora, lá me pediram num colégio que eu era capelão lá na Espanha durante os poucos meses que fui, me pediram para dar uma meditação para meninas da quinta série ou da quarta série, é uma coisa mais de pé, dez minutinhos, uma coisa mais dinâmica, dialogada. Aí eu perguntei para elas, vocês conhecem uma menina santa da idade de vocês? Algumas conheciam. O que é uma menina da idade de vocês santa? Eu perguntei para elas. Aí elas não sabiam. Eu dei essa resposta, olha, é uma menina que ama Jesus mais que qualquer outra coisa. Isso é uma menina santa. E foi bonito porque aquelas carinhas lá, se é isso, eu quero então. Como que, né? Você vê, Jesus fala, ele vê o terreno ali, isso aqui, nem está escutando o que eu estou falando, esse aqui está acolhendo feliz, mas acho que não vai muito longe não, ter terra batida, ter pedregoso, ou esse aqui vai dar fruto. Então é legal você ver aquelas menininhas ali, hum, quero, legal, e é isso, nada, Cristo nil preponere, aparece no site do padre Paulo Ricardo, nada colocar na frente de nosso senhor, uma frase de vários santos da antiguidade, ele está na frente de qualquer coisa, ele de uma maneira é a minha vida, talvez, eu via no jogo de futebol, a torcida estava gritando, eu vivo por ti, Corinthians, dizia assim, eu vivo por ti, Corinthians, unidade e vida, o cara tem, a vida, você é tudo para mim, a maneira de você dizer isso, você é tudo para mim, todo o resto está em função do meu amor por você, no fundo, aquele tipo, enfim, cada um com seus amores, cada um com, São Paulo, por outro lado vai dizer, o meu viver é Cristo, eu vivo por Cristo, ele é vivo por ele, e é bonito quando ele escreve, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, nada é capaz de me separar, por isso eu tenho paz, porque o amor, o objeto do meu amor, não pode ser, não vai ser roubado, não pode ser me tirado, isso aqui eu tenho, ninguém me tira, quem nos separará? Talvez você e eu tivéssemos que dizer, bem, olha, o seu lar, o meu apego, não sei o que, o que me separar, quando eu estou com preguiça, eu não vou na missa, tantas coisas que talvez nos separem de nosso Senhor, por quê? Porque não somos tão santos como São Paulo, mas queremos ser, queremos que Cristo esteja cada vez mais no núcleo da minha vida, esse meu viver é Cristo. Agora, então, como construir isso daí, os meios, para a gente terminar a nossa meditação? Que meios colocar, então, para construir essa unidade, que se confunde com a própria santidade? Podemos seguir aquilo que fala São José Maria em caminho? Primeiro a oração, depois a expiação, em terceiro lugar, a ação. Três meios para a construção da unidade de vida na nossa vida. Primeiro a oração, São José Maria sempre insistia muito na oração. Essa sua receita para ser santo no meio do mundo, esse era um componente fundamental para que o cristão que está no meio do mundo, que tem lá a sua família, tem o seu trabalho, tem a sua vida social, normal, tem o seu esporte, o seu time de futebol, ótimo, mas para que ele não seja engolido por essas coisas e a sua vida cristã, sua vida espiritual como que se dissolva naquilo ali, desapareça, sempre que falava São José Maria, olha, tem um plano de vida espiritual, tem uma série de práticas de piedade, de oração, isso é que vai garantir essa tua identidade, isso é a tua segurança de você não se perder no meio do mundo, não te mundanizar, mas pelo contrário, se você é um elemento que cristianiza o mundo, você carregar o teu ambiente, você transformar o ambiente à tua volta e não o contrário. Agora, para os nossos tempos, talvez seja especialmente complicado essa coisa de manter essa presença de Deus pela dispersão que o mundo de hoje nos convida a ter. toda essa disputa pela nossa atenção, todas as redes sociais, toda a propaganda, por que isso se dá? Justamente porque a nossa atenção é muito valiosa, a gente ama, a gente gosta daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vê, por isso tudo, as marcas, querem que eu veja aquelas marcas, querem que eu pense nelas, querem que eu me ocupe daquele aplicativo que fica me mandando notificação daquela rede social, porque eu me envolvo emocionalmente com aquilo para onde eu jogo a minha atenção. e isso acaba gerando pessoas muito dispersas o tempo inteiro sendo a sua atenção sendo chamada para todos os lados. O que a gente tem que fazer então? Quem sabe usar desse mesmo mecanismo para o bem, não para servir a uma série de interesses comerciais de grandes empresas no mundo, que vão lucrar de alguma maneira me vendendo os seus produtos, mas para amar mais a Deus, amar mais o nosso Senhor. Ou seja, o que isso significa? Significa encher o meu dia de pequenos recordatórios de Deus, que me levem a pensar em Deus, que me levem a pensar o que eu quero para a minha vida, que me façam retornar aos valores através dos quais eu quero construir a minha vida de todos os dias. domingo, acho que eu vi com uma pessoa um episódio de uma série e aí é uma dupla lá, está fazendo uma missão meio perigosa e um é um cientista que não está acostumado para aquilo, aquelas, pôr-se em risco e o outro que é mais aventureiro, várias vezes fala para ele, lembra-te do porquê que a gente está fazendo isso, te lembra do porquê que a gente está fazendo isso e aquilo lhe dava forças. É legal, te lembra, é uma coisa grande, porquê que eu estou fazendo isso daqui, o que eu estou buscando, o que eu quero? E esse é o motivo no fundo de tantas essas práticas de piedade. Algumas pessoas às vezes estranham de achar que é um pouco demasiado a quantidade de práticas de piedade que faz uma pessoa do Opusei que São José Maria recomendava, já escutei isso, mas não é muita coisa, leitura espiritual, leitura da Bíblia, missa, terço, exame de conselho, penitência, sei lá, coisa demais, minha vida já está bem complicada, sabe? E eu tenho que cuidar do meu cachorrinho e cuidar da minha mamãe e estudar para a prova e cuidar da minha saúde. Eu tenho que fazer mais esse bando de coisa. E, ok, a verdade é que se a gente vai incorporar um plano de vida espiritual, é importante que a gente faça isso de forma orgânica, digamos assim, que a gente vai encaixando, o São José Maria falava, tem que ser como uma luva que se adapta a cada mão. não é um negócio que tem que fazer esse bloco aqui, é assim, essa é a receita fechada, não, é algo que se adapta, que mais te ajuda a ir para Deus. Agora, quando a gente vai encaixando práticas de oração de acordo com a capacidade de cada um, com o momento, com o processo espiritual de cada um, mais do que essas coisas, mais do que roubarem nossas energias, dividirem a nossa atenção, pelo contrário, o que elas acabam fazendo é aumentando a nossa força, porque realmente vai ter o norte, a bússola clara. O problema é quando a bússola atrapalha, atrapalha para cá, aí que eu não saio do lugar, me fico dando... Agora, quando eu tenho um norte claro, não, é isso aqui que eu quero, é para lá que eu quero ir, essa é a pessoa que eu quero ser, essa é a pessoa que eu quero agradar, a Deus, quando eu tenho isso claro, eu não me sinto disperso. Eu achei interessante a explicação, a fórmula como eu explico isso daqui, um livro só sobre unidade de vida, de Inácio de Celaya, diz assim, a luta interior é a tarefa da construção da unidade de vida, secundando a obra da graça, é a tarefa que humanamente eu vou agir, secundando quem vai me santificar é a graça de Deus. Inicialmente, requer-se uma multiplicidade de práticas asséticas que parecem dispersas, uma série de coisas ali, isso e aquilo e aquilo outro. Mas essa aparente complexidade de composição e agregação, que em realidade é sempre unitária com respeito ao fim, sempre é para o mesmo fim, se resolve em unidade mais alta. Ao crescer em graça, o cristão passa do empenho por adicionar e somar a unidade superior que abarca mais, de modo que esses atos que ao princípio pareciam dispersos, vão ficando cada vez mais explicitamente informados pela caridade, pelo amor, o motivo, até que chega um momento em que já não se experimenta como diversos. Não é que eu estou fazendo muitas coisas, agora tem o texto, não posso esquecer de ler tudo. Não, não, eu estou fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A princípio, talvez eu nem experimente assim o que ele vai explicar, talvez eu me sinta, porque tem que fazer isso aqui, não sei bem por que tem que fazer, mas tem que fazer. Então aquilo cai como um componente ali meio solto, sabe? Mas quando aquilo começa a fazer sentido, quando faz sentido, eu vou fazer exercício, porque tem que fazer exercício, não, porque me dá um bem-estar, eu já estou vinculado com aquilo emocionalmente. Então não pesa, não sei, viver os meus hábitos alimentares, não é que tem que, não é que eu quero, é que me faz bem isso daqui, me alimenta, me dá energia, então não pesa. eu vou construindo essa unidade e as práticas de oração no fundo constroem a unidade não ao redor, sei lá, do meu bem-estar físico ou do meu crescimento cultural, mas o maior dos bens que é o amor a Deus. Tudo eu faço por amor a Deus, tudo é por isso, e essa é a unidade que a gente quer obter, por isso a multiplicidade das orações, para que cada vez mais isso seja uma realidade, não na teoria, mas na prática do meu dia a dia. O segundo meio, a mortificação, oração, mortificação, ou expiação, saber negar-nos a nós mesmos. Em geral, todos vocês concordarão que para dizer um sim a algo ou a alguém, eu vou precisar dizer nãos a outras coisas. É a parábola do semeador que a gente já citava. Porque eu recebi até aqui a semente de Deus, mas se eu não estou disposto a arrancar alguma plantinha que está ali do lado, não vai ter espaço para ela crescer, porque é uma árvore grande, precisa de ter espaço, ele precisa pegar sol, precisa de ter espaço para a raiz, então eu vou precisar de debastar um pouco aquele. Algumas coisas eu vou ter que arrancar, senão eu tenho que ser capaz de dizer não. Quando eu não sou capaz de dizer não para mim mesmo, eu não sou capaz de passar em um concurso, não é verdade? porque agora eu estou cansado, agora eu quero dormir, agora eu quero comer esse negócio, agora eu quero ver televisão. Eu tenho que ser capaz de dizer não para obter uma meta grande na minha vida, para viver o casamento, para viver a maternidade, para viver até a amizade. Tudo, os bens maiores pedem, exigem autodomínio. Esse ser capaz de me dominar, porque só assim é como você é capaz de de fato me doar para algo maior. Dominar meus apegos aos vários bens, ao prazer, da comida, do sexo, das coisas e também ao prazer desse do descanso, a preguiça. Se é ruim ocupar-se de muitas coisas, como Marta, também é ruim não ocupar-se de nada, porque eu estou sempre sei lá, fraco de vontade, estou sempre com a preguiça. Nos anos 60 se falava dos hippie, que estava lá, paz e amor, tranquilão. Nos anos 80 surgiram os hippie, um pouco que era lá o jovem, profissional, super focado no trabalho e tal, mas também era uma coisa meio negativa, um cara meio egoísta, preocupado com o seu dinheiro e tudo, com a sua carreira profissional nem aí para as outras pessoas. Não só a gente tem que ter essa capacidade de colocar a minha vontade num bem e de abrir mão de bens menores, mas também é verdade que tem que acertar. Tem que ser um bem correto, tem que ser um bem que é amor, não o egoísmo, não uma coisa que me fecha em mim mesmo, mas que me abre aos outros. Para isso, ser capaz de dizer não a tantas coisas, a preguiça, os apegos, viver a temperança, tudo isso, a mortificação é absolutamente necessária para ter unidade de vida. E, por último, unidade de vida também nas ações, onde se constrói para valer a unidade de vida. São José Maria teve essa locução divina, ele escutou enquanto estava dando a comunhão por umas freiras e ele ia dizendo Senhor, te amo mais do que essa, te amo mais do que essa. Uma coisa assim da vida de infância que ele vivia, dizer uma frase meio audaz, meio atrevida, essa aqui te ama muito, na verdade, essa freirinha aqui é santinha, pois eu te amo mais que ela, e essa aqui também, muito mais, e aí ele escutou uma locução que ele disse, Deus ele dizendo, olha, obras é que são amores, não boas razões. E ele veio na hora, não belas palavras, a gente poderia traduzir também, obras, não belas palavras, ele veio na consciência de que ele não estava sendo muito generoso com Deus, ele tinha pego lá uma gripe e ele tinha diminuído um pouquinho as modificações que ele fazia que eram bem poderosas, mas ele tinha diminuído, estava menos, e como Jesus dissesse, olha, está falando aqui, bacana, mas depois na prática, obras é que são amores. E ele comenta, aquele pobre sacerdote, falando em terceira pessoa, ficou petrificado e desde então entendeu a importância fundamental da unidade de vida, que em todo momento a conduta se acomode à doutrina de Cristo, que haja essa correspondência entre o que eu acredito e aquilo que eu faço depois, como é que eu vivo, como é que eu me relaciono. Claro, boa parte da luta vem da pressão no ambiente, porque entre essas várias vontades que eu tenho, eu também estou a dizer bem que isso pelos demais, ser amado pelos outros. Então, muitas vezes eu acabo moldando, me vendendo para o ambiente. Eu queria fazer isso, não me parece certo falar mal da professora, mas todas as minhas amigas, eu quero ser bem aceita aqui nesse grupo, eu quero, então eu acabo falando mal dela, daquela outra, fazendo aquilo, porque todo mundo faz. E aí está, então, nesse enfrentar o ambiente, está em grande parte essa batalha por construir a unidade de vida, de ser a mesma pessoa sempre, não vender-se para o ambiente, não deixar-se levar por isso. Dizia o Conselho Vaticano II, o divórcio entre a fé e a vida de muitos cristãos deve ser considerada como um dos ferros mais graves do nosso tempo. De fato, é um problema, será que eu tenho isso daí? Lá em Porto Alegre tinha uns cartazes, hoje até para servir um cartaz ali era amarração para o amor. Outras vezes era cigana falando de tal, especialista em... Lá em Porto Alegre apareciam uns cartazes lá da cigana, não sei das quantas, tarô, não sei o quê, em geral especialista no amor, em trazer o cara que você ama para os seus pés. Esse deve ser o principal produto. E era engraçado porque de tempo a tempo sumia. E aí surgiu um outro cartaz que era da detetive Aline. E a especialidade da detetive Aline era descobrir casos extraconjugais. No fundo, a esposa achava que o marido estava traindo, contratava a detetive Aline para ver lá, fuxicar lá nas redes sociais dele, ficar com uma câmera e tal, seguir ele. Uma hora eu fiz a hipótese que era a mesma pessoa, a cigana, e a detetive Aline, acho que uma época a Dona se dedicava a criar laços novos, amorosos, e outra época o mercado era desfazê-los. Era fazer ali... Enfim, não sei se é verdade. Mas faz a gente pensar, se contratasse a detetive Aline para me seguir, será que eu... Olha, está no teu... Está no teu... Atrás de X, só para você saber. Detetive Aline, será que aquilo me daria um friozinho na barriga? Ih, será que ela vai ver o que eu postei nas redes sociais, o que eu estava vendo no celular outro dia, o que eu estava outro dia quando eu estava sozinho, colocou uma escuta, não sei, numa câmera? Será que... Será que isso me... Interessante, ou não? Na minha vida, cara, minha vida, eu vou ouvir livro aberto, pode entrar... O ideal seria isso, não é verdade? Que eu seja a mesma pessoa, independente se estou num grupinho das minhas amigas meio pediadinhas na faculdade, das minhas colegas lá, piedosas, do centro, da paróquia, ou na casa do meu namorado, eu sou a mesma pessoa sempre, não tenho várias máscaras, um camaleão, enfim, nem sempre a gente é assim, mas que bom que a gente luta para construir essa coerência, que é a construção da nossa verdadeira personalidade, que é o nosso destino, quem nós somos, quem nós queremos ser. Hoje, essa festa tão bonita do Sagrado Coração de Jesus, que se entrega completamente a nós por amor, que só quer isso, a nossa salvação, o nosso bem, e amanhã, a festa irmã do Imaculado do Coração de Maria. E é muito bonito, esse coração que é imaculado, não tem mancha, é puro e por isso ama mais fortemente, o que é puro é mais forte. Então, a ela nós pedimos que nos ajude a ser fortes pela vida, para enfrentar o ambiente, os obstáculos externos e os obstáculos internos também, para viver realmente a nossa vida, para seguir esse caminho que o Senhor pensou para cada um de nós. Dute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nicolás da Guarda, arroba, fahriño. Obrigado.